Bom, é o seguinte, eu sei que tu acabou de entrar no meu vídeo aí, por favor, deixa o like e se inscreve no canal, beleza? E por favor, tenta compartilhar pelo menos o meu vídeo, por favor, tenta dar essa moral pra mim, por favor, cara. Me ajuda a chegar aos 300 inscritos aí que eu tô nessa missão desde o início do ano. Então se tu puder me ajudar aí, agradeço demais, ok? Dito isso, vamos fazer um vídeo bem diferente hoje. Tô gravando hoje standoff novamente, só que dessa vez bem diferente, dessa vez uma gameplay comentada. Vamos ver como é que eu vou me sair, né? Na verdade, eu já cheguei a testar o jogo antes e eu digo pra vocês que eu não tô bem ruim mesmo, cara. Quer dizer, não que eu não fosse tão bom assim nos vídeos que eu gravei, né? Mas é isso aí, essa foi a partida e fique aí com o resultado final da minha gameplay aí. Eu tenho certeza que talvez vocês gostem. Ou não. Fica com o vídeo. Bom, é o seguinte, é... Vou jogar no mapa Rust. Vou dizer pra vocês... Meu mapa preferido do jogo, velho. Adoro esse mapa, velho. Adoro, adoro, adoro. Vamos ver como é que eu vou me sair aqui. É... Provavelmente eu vou bem ruim na partida. Deixa eu só diminuir um pouco o volume aqui. Que isso. Tá dando umas caixas de frame rate. Eu tô achando que o vídeo vai acabar caindo, velho. Mas tudo bem. Por favor, não cai, velho. Por favor, não cai, mano. Até agora tá tranquilo, né? Vamos ver como é que eu vou me sair na partida. Bom, eu não sou pro player no standoff, tá? Só pra deixar bem claro. Nunca fui pro player e essa não é a intenção de ser pro player no jogo, ok? É... Segunda coisa que eu tenho pra declarar aqui sobre standoff. É... Faz muito tempo que eu não jogo, beleza? É... Como eu já disse, talvez eu tenha dito aí no começo do vídeo. É... Eu... Tô voltando a jogar depois de muito tempo. Claro que eu testei, eu testei antes de voltar, né? Vamos ver como é... Vamos ver como é que eu vou me sair, né, cara? Provavelmente eu vou perder a partida porque eu tô bem fraquinho. Tô bem gaga mesmo no jogo. É, vamos ver. Vamos ver se eu me saio bem. Eita. Eita. Percebi que eu tô bem enferrujado, né? Tô vendo que eu vou passar vergonha nessa partida, cara. Tem um cara aqui, eu acho, se não me engano. Cadê o Bradinho? Ele foi nesse momento que ele sabia. Ele f***de. Eita, Maria. O cara me deu um dia bisqueiro, velho. Nossa, se fosse a cidade de Bairro Light, eu já teria gritado já, amor. Nossa Senhora. Enfim, vamos lá. É... E só por ouvir as dúvidas, eu tô falando baixinho porque tô gravando quase de madruga, tá? Então, tô tentando falar baixo, mas o máximo possível de falar baixo aqui. Então, vamos ver se tem cara aqui. Cara, eu tô gravando sem fone, inclusive, cara. Acho que a gameplay não tá me ajudando, inclusive. Nossa, mano. Ainda bem que o cara não era tão bom, senão eu teria de beijo, velho. Tenho certeza disso. Deixa eu ver. Brodinho aqui. Tem Brodinho por aqui, velho. Tem Brodinho ali. Vou mostrar do Brodinho ali. Vou pegar por trás, né? Ah, esses... Ah, é o cara que pega por trás. É. Eu mesmo pego do por trás da liça, velho. Toda essas merda que eu faço, né? Como sempre, cara. Nossa. Vamos ver, né? Vou pegar aqui. Uma Famas e uma P350. É engraçado que eu tenho as skins ainda, né, cara? Depois de muito tempo de jogar, eu ainda tenho as skins do jogo ainda, né? Não é engraçado. Eu lembro que eu queria juntar dinheiro pra comprar as skins, cara. Só que, né? Eu sou a pessoa que não tem muitas condições financeiras pra fazer isso, né? E eu não posso ficar gastando dinheiro à toa. Não cai vídeo por... Ai, mano. Tô passando vergonha, cara. Não sei nem o que eu tô fazendo nesse vídeo, velho. Bom, é o seguinte, meus Brodinhos. Acabou dando errado. Tá ok? É... Acabou dando errado na última partida. Por quê? Vamos lá. É... Como eu tô gravando no celular, como eu gravo na maioria dos meus vídeos... É... Simplesmente parou de gravar, cara. É... Parou de gravar e eu tô... Meio chateado porque eu não aguento mais. Eu acho que eu já... Eu não sei quantas vezes eu tô repetindo o mesmo vídeo, cara. Pra poder gravar no celular. Eu tô vendo que provavelmente o vídeo vai cair daqui a pouco porque... O FPS tá horrível. A crédito de framerate também tá muito boa. Tá muito... Já vou... Muito boa. Tá muito ruim e provavelmente eu vou morrer daqui a pouco também, velho. Vou ir até vendo isso, cara. Então... Só tem eu, cara. Só tem eu. Só tem eu. Vai cair daqui... Ixi, meu vídeo vai cair, velho. Nossa. Deixa eu logo me matar, né? Deixa eu ter mais jeito. Cadê o bradinho? Back, back. Minha... Nossa senhora, velho. Nossa, como eu sou ruim, né, velho? Nossa senhora, mano. Nossa, eu sou muito ruim, mano. Nossa, velho. Olha que eu era ok no começo quando eu jogava, né? O que é isso, velho? Voltando agora... Pra jogar nada, velho. Pra jogar bosta nenhuma que eu não tô jogando nada dessa porcaria aqui. Ixi, acho que eu vou perder, cara. Nossa, eu entrei na parte dos caras que não estavam bem. Agora os caras vão... Provavelmente eu tô... Ou tomaram empate, ou tomaram virada, velho. Tô até vendo isso já. Quer dizer... Vendo não. Tô vendo agora, velho. Eita. Calma que tem um bradinho aqui. Cadê o bradinho? Pega a porta da faca. Pelo amor de Deus, cara. É muita ruindade num sol, mano. Nossa senhora. Esses caras devem estar me xingando. Agora é brincadeira, mano. Já tô até vendo, velho. É bom que acaba logo, né? E... Acaba o vídeo também, né? Que eu... Acaba o vídeo também, né? Tchau, tchau.